Quando eu nasci Eu gosto desse jeito, fiquei mal acostumado Hoje sou homem, arranjei uma cabrentinha E passei a mamar no peitinho da fofinha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Mamou a hora que eu quero, porque a cabrinha é minha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Mamou a hora que eu quero, porque a cabrinha é minha A cabrentinha está sempre cheirosinha Tem comida boa e vive igual uma rainha É carinhosa, bonitinha pra danar Ela é muito inteligente, ela só falta falar Ela adivinha a hora que eu tô chegando E vai logo preparando o peitinho pra eu mamar Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Mamou a hora que eu quero, porque a cabrinha é minha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Eu gosto de mamar no peito da cabrentinha Mamou a hora que eu quero, porque a cabrinha é minha Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora Ela disse que ia embora e eu não acreditei Ela me deu seu perdão, outra vez eu a protei Não mereço outra chance, isso eu tenho certeza Gastão, deixa eu chorar, me dá mais uma cerveja Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora Ela me deu tanto amor e eu só judiei dela Ela falava em adeus, eu via da cara dela E eu sou uma tranqueira, já ouvi ninguém dizer Com mim assim como eu, tem mais é que fui eu E não lhe dei o amor, tenho mais é que sofrer Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora Oh, deixa a cara e chora e mete o dedo na viola Ela me deu tanto amor e eu só judiei dela Ela falava em adeus, eu via da cara dela E eu sou uma tranqueira, já ouvi ninguém dizer Com mim assim como eu, tem mais é que fui eu E não lhe dei o amor, tenho mais é que sofrer Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora Ela terminou comigo, é que eu faço agora Deixa a cara e chora, deixa a cara e chora A picanha tá na espécie, eu já tomei a cachaça O carvão não pega fogo, só se vê e sai fumaça Vira com a saudade, é coisa que não tem graça Eu tô ficando de fogo e essa paixão passa Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo, vira braço, coração Paixão, paixão, paixão Viver da põe na tristeza, sabroso na solidão A melhor cerveja que se bebe na rua E a melhor carne que se come cru Enquanto essa picanha, o meu pensamento voa Minha saudade é tamanha, bebo mais de uma da boa Bota fogo na bagaça, e o churrasco vai assando É por causa da fumaça que meus olhos tão chorando Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo, vira braço, coração Paixão, paixão, paixão Viver da põe na tristeza, sabroso na solidão Paixão, paixão, paixão Eu cheguei da capital e vim direto da fronteira Com a mala de esperança, derramando pelas beiras Eu ainda estou solito, procurando quem me queira Se acaso ela não quiser, na minha terra tem quem queira Vai mexendo esqueleto, vai Tô namorando uma magra que anda mexendo a cadeira Tá bonita, envergadinha, que nem pingo pra guerreira Chego a ficar cabeceando, emborcando na pendeira Se acaso ela não quiser, na minha terra tem quem queira É verdade Tem uns amigos do peito que são muito cavaleira Fizeram um bolão da lota, que correu segunda-feira Acertaram aqui nem cheio, mas tá quente e a porqueira Se acaso ninguém quer os pila, na minha terra tem quem queira Os colibris vendem bastante como pastel em carneira Procurem qualquer boteco que deve ter na prateleira Se acaso ninguém gostar e achar que é uma porqueira Não precisa nem querer, na desportiva tem quem queira Sou um cuera bonitão e uso meu chá de primeira Mochila, vela no banco, carro e moto pra carreira Mas se acaso não der certo, vou-me embora pra fronteira Mas agora eu vou achar, porque lá tem quem me queira Tô embora, partiu! Partiu pra desportiva, vai lá na desportiva! Partiu pra desportiva, vai lá na desportiva, vai lá na desportiva!